Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da nossa série de Ark Lost Island E hoje, gente, eu tô super empolgado por três motivos, vai Primeiro, eu tô colocando aqui, eu tô colocando não, já coloquei muita fiação na base inteira, gente Inclusive com tomadas, isso abriu a possibilidade de eu energizar as minhas Teslas aqui E colocar mais algumas que eu construí É super caro, gente, a Tesla, por isso que eu tô fazendo aos poucos, tá? Então, por exemplo, aqui nessa área, gente, eu não sei se a gente vai conseguir ver, ó Mas é uma área que eu quero deixar aberta e eu cerquei aqui, ó, com um fio E aqui eu vou colocar várias Teslas, por quê? Vai ser uma área que eu vou usar pra chocar algumas criaturas, então se liga Eu vou colocar, por exemplo, uma tomadinha aqui E vou colocar, eu fiz aqui, se não me engano, oito Teslas Eu vou botar aqui, ó, uma aqui, duas aqui Tá, por que eu tô botando duas, gente? Como vocês sabem, pra Tesla pegar um efeito forte, né? E pra ela matar a criatura rapidamente, tem que ter duas ou mais Então, a gente não pode ficar vacilando e colocar pouca, gente Senão o bicho vai acabar morrendo, tá? Tá energizado? Tá? Beleza, ele pegou ali da tomada Eu vou colocar essas Teslas que eu fiz, todas aqui, gente Porque essa é uma área que eu quero prezar muito pela segurança, tá? Ó, aqui já não pegou a tomada, né? Então eu venho, coloco uma tomada e ligo elas Uau! E eu acho que eu vou colocar até mais Teslas por aqui, tá, gente? Isso aqui vai ficar matando muita criatura Ó, aqui já não pegou também Vou colocar mais uma tomadinha Cara, eu tô até com receio Será que a gente não vai sobrecarregar o sistema? Aí Ainda vou colocar mais duas lá na ponta, tá? Por que eu preciso de tanta segurança assim, gente? Porque eu quero derrubar toda essa cerca aqui Pra gente ter um acesso e deixar a base aberta Eu acho que vai fazer mais sentido, tá? E por falar nisso Nada a ver com isso, na verdade Eu tô aqui com o criolofossauro, gente E no vídeo de hoje eu tinha dado a ideia Na verdade, no vídeo passado Que era de pegar umas Wyverns E eu pensando aqui Como será que eu vou pegar uma Wyverns? Será que eu vou com um Grifo? Será que eu vou com o Rock Drake? Tem várias opções, né? Mas eu tive uma ideia melhor, gente Porque, se liga A gente vai ter que entrar no vulcão A gente vai ter que ter uma proteção de calor Digamos assim E a gente precisa de uma criatura extremamente rápida Qual que é o voador mais rápido que a gente tem no Ark, gente? Pensando, assim, em qualquer criatura Eu diria que o Tropeognathus? Talvez, né? Porque com aquele motor dele ele é bem rápido Porém, nesse mapa a gente não tem Tropeo A gente tem Piteiro E por que o Piteiro se torna uma boa opção, gente? Na minha humilde opinião Simplesmente porque ele tem uma cela Que dá proteção de calor e frio Se eu não me engano, tá? Que é aquela cela Troposfera Então, eu vou achar um Piteirinho É muito fácil de domar Piteiro, gente Então, por isso que eu quero pegar um aqui rapidão Pegar um nível altinho Por cima de nível 100 A gente só vai usar ele pra isso, afinal de contas E assim Se ele morrer Paciência, né, gente? A gente tem que ir também pensando nisso, né? E também não levar Muita coisa importante pra lá Agora é só achar um Piteirinho, gente E é isso aí Aqui, ó Perfeito É isso mesmo Só esperar ele pousar Eu acho que eu vou até domar ele com uma Kibble, galera Se pá Se bem que carne de cordeiro doma ele rapidão, né? Quanto que ele tem de torpor? Mil Cara Você consegue acertar no ar o Criolofossauro? Porque o bicho não quer pousar, velho Ó Quase, hein? Ó, vai, vai, vai Vai, vai, vai Não, ele fica mudando de posição, ó Vai, Criuzão Acerta Nossa, seria épico se eu acertasse assim, né? Olha, ele muda a posição rapidamente Vai Não, meu filho Vai, aqui Agora foi, hein? Ó Ui Caraca, velho Não vai pousar Eu poderia também usar aquela rede Ah, mentira Acertei ele, hein? Poderia usar a rede pra derrubar ele Mas eu nem tenho Eu tenho que consertar o meu arpão Então vai ficar meio chato Poxa, velho Vai pousar, gente Boa Cansou, né, piteirinho? Cansou nada Malandre Malandre Aqui Tum Ah, queria acertar ele no ar Não vai dar Aê, já era Não vou nem acertar mais, gente Tomara que derruba Porque senão ele vai fugir Aê Boa, garoto Vamos lá, gente Vamos pegar essa Deixa eu ver Peraí, peraí Rapidão, rapidão, rapidão Ah, vai comer duas, gente Não vale a pena Pegar a ração, não, tá? Vamos pegar a carnezinha de cordeiro E já voltamos aí Pra domar ele, hein? Cordeirinho É você mesmo Vem cá Não, não vou nem Eu ia desmaiar ele, gente Sacanagem, né? Tá lá, gente Ó Pra gente otimizar esse processo, pessoal Enquanto o piteiro levanta ali Eu já vou fazer a cela dele Não! Sai daí! Olha lá, gente Olha os carninhos Isso aqui, ó Para Ah, ainda bufou aqui Ah, mano Mataram meu piteiro, velho Sacanagem Nossa, acertei no ar, gente Olha lá, hein Isso aqui é nível 120 Tá bom demais, velho Não precisa mais do que isso Caiu Nossa, ele caiu em cima da pedra Pô, agora eu quero ver Pra eu Acertar você aqui, meu amigo Tá Tá ótimo, gente Como eu falei Não precisa mais do que isso Porque É um bichinho que a gente nem sabe Se vai sobreviver Pô, velho Não vou alcançar ele Esse tá tão bem protegido Que quase que eu não consigo chegar aqui, gente Tive que fazer um parkour doido, hein Mas tá aí É você mesmo, carinha Vamos lá fazer a cela dele E eu já volto Galera, enquanto isso Vamos dar uma testadinha Pra ver se a Tesla tá funcionando ali, ó Ai, caramba Vem, 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 vem Isso, isso Vamos ver quanto de dano que ela tá batendo ali, ó Ai, eu esqueci, velho Puts Tem que configurar as torres, gente Não é simplesmente ligar elas, não Ai, caramba Me flasquei de novo aqui Sai fora, mano Olha lá, ó Vai destruir minha torre ainda 11 mil de torpor? Você tá de brincadeira, velho É um nível 130 Calma aí, meu amigão Eu só tava brincando, tá? Cara, eu acho que o Krio nem vai conseguir segurar ele Faz o seguinte Vamos dar aqui Teslinha, preciso de você agora Galera Nossa, é muita informação, velho Aqui, ó All targets Ai, caramba All targets Isso Nossa Começou a dar choque nele Uh Beleza Olha lá, gente Agora sim Só que eu tenho que fazer isso com todas Senão não vai funcionar, né? All targets E tem que aumentar o raio delas também, né? Bom, depois eu faço isso pra ficar show de bola Mas que vacilo, velho Quase Olha o raio aqui, ó Alto Então é isso aí Ele tava só pegando criatura domesticada, né? Bom, já que eu já mexi, gente Vamos mexer em tudo Daí a gente já testa bonitamente Até porque tem um carinha aqui na minha frente Olha aí, ó All targets E o raio Alto Raio Alto Boa, garoto Aí sim, hein? Mano É pra tá funcionando top o negócio aqui Eu vou até chamar o crocodilo agora O piteiro deve estar esperando lá, gente Mas não dá nada Vem cá, sarco Vem cá, sarco Ih Vazou? Entendi Foi nada, velho Caraca Agora a nossa barreira de proteção tá insana aqui Tá, gente Chega de enrolações Vamos lá buscar o carinha Que com certeza ele já deve estar pronto E é isso aí, hein? Cadê a cela do piteiro? Glow Piteiro Tá Ah, gente Ótimo Eu tenho duas células de piteiro pra fazer aqui Tá Troposfera e piteiro glow Eu vou fazer essa aqui E qual que é a diferença dessa? Essa aqui ela tem... Precisa de dois bracinhos de tiranossauro Eu até tenho esses braços, gente E essa cela seria bem interessante fazer Porque ela tem uma armadura absurda, né? Mas peraí Primeira coisa Eu quero ver qual que é a diferença do piteiro glow e do piteiro normal Eu acho que eu não vou fazer a cela com mais defesa, gente A ideia é que a gente não seja atacado por nada Porque não vai ter como sobreviver, tá? Já vou mandar real Então tá lá, piteiro Uma tem 20 de defesa Não, na verdade as duas tem 25 de defesa Ótimo Vamos lá buscar o piteirinho Vou de galimimo mesmo Preciso ir rápido Olha lá, gente Tá insana a Tesla E o piteirinho já levantou como esperado, né? 179, 1700 de vida A vida dele é bem baixinha Mas é isso, gente É um piteirinho vacilo Normal, né? É o que a gente esperava Chega aí, Manolo Eu acho que eu vou deixar esse galimimo até pra fora, gente Tá incomodando o bichinho aqui, hein? Cadê? O piteiro tá aqui Aí Tá certo, gente Bom, eu só vou fazer o seguinte Eu vou pegar um pouco de carne, gente E vou guardar os meus itens aqui Daí a gente vai Fechou? Deixei tudo que não era tão importante, gente Tô levando aqui o essencial Que se eu perder também não tem problema Mas vamos lá, piteirinho Seguinte, ó Tem a cela do piteiro glow aqui Pra gente ver Ele muda de cor, gente E ele tem o code buff, né? Que é aquilo que eu havia falado pra vocês E é isso Essa outra cela Aparentemente Ela é a mesma coisa Só que ela não muda a aparência Pelo que eu entendi, né? What? Mano, o que é isso? O piteiro virou uma abelha, velho Como assim? Ó, ele tem buff também? Galera, peraí Beasting Cara, ali ele fala Você tem a habilidade de picar seres humanos Se você conseguir pegar eles Como assim, velho? Mano, isso aqui é o bagulho mais aleatório Que eu já vi na minha vida, gente Olha isso Ele tem um ferrão aqui Cara, que bizarro, gente Não sabia Essa aqui é novidade pra mim, tá? Sério mesmo Credo Tá Seguinte, pessoal Eu vou com essa daqui Eu achei ela mais legal E o nosso piteirinho Por incrível que pareça Ele não tá tão rápido Quanto eu gostaria Mas eu acho que ele tá mais rápido Do que um dragão, gente E isso já é o suficiente, tá? Pra onde que a gente vai? Lá pro vulcão É óbvio, né? Só que tem uma entrada Lá em cima, gente Que eu acho que dá boa, tá? A estamina desse piteiro Não é das melhores também, gente Então vamos ficar esperto, né? E uma pena que nenhuma dessas celas Dê pra ele algum tipo de... Digamos assim... Ih, caraca Acabou a estamina Não dá pra ele Nenhum buff de velocidade Cara, tem um hack stack aqui Bonitão Vermelho, hein? Seria interessante Se eu passe ele, gente Mas... Não tem muito Que upar ele agora Come aí, piteirinho Eita, nós Aliás, deixa eu ver uma coisa Quanto que ele bate? Pô, ele bate bem até 160 Eu vou fazer o seguinte, galera Eu vou tentar roubar uma kill aqui Ó Provavelmente alguém vai morrer nessa batalha E eu vou roubar a kill Pra ganhar o XP Pra gente tentar upar alguma coisa, tá? Deixa eu ver Quando o Stego estiver indo pra... Ah lá, boa Ai, caramba Ó o Bronco Sai fora, mano Beleza Será que eles vão matar o Rex? Todo mundo? Uma hora alguém vai morrer aqui Eita Sai fora Aham Sai fora, mosquitinho De matar o mosquitinho Eu já ganhei XP, velho Que é muito bom, né? Calma, calma, calma Quem vai pra vala primeiro é o Estegão Depois talvez o Rex, hein? Porque tem dois Brontos em cima dele Quer saber, gente? Vamos ajudar? Olha aí, ó O dano dele até que é bom, velho Até que é bom Deixa ele se matar, hein? Ganhei já três... Ah, eu não posso aumentar a velocidade Ah, então não vai resolver muita coisa Tá, o que a gente pode fazer, então, é aumentar a estamina Mas não vale a pena, então, ficar esperando Bora lá, gente Vamos lá Já upei três pontinhos de estamina O bichão tá aí, galera O piteiro mais bizarro que vocês já viram na vida É o piteiro abelha, velho Isso aqui pra mim é sensacional, velho Muito estranho, né? Tá Vamos lá Vamos prestar atenção aqui O ideal, sim, é a gente upar a nossa estamina, gente Pra gente não ficar no caminho De velocidade é isso É o máximo que ele consegue E já que ele não é tão rápido, gente Eu acho que era até melhor a gente ter vindo com... Sei lá Com grifim Eu acho que ele ia ser até mais rápido Pelo menos no rasante, né? Tá É ali pra frente a entrada, gente Naqueles pontos mais escuros Eu acho Eu acho porque eu nunca vi Ali, ó Eu acho que é ali, né? Olha lá, ó A fenda dos dragões Caraca, gente Isso aqui me dá arrepio Porque é complicado, velho Pode dar boa, mas pode dar muito ruim também E tá acabando essa mina Ai, caramba Cheguei na hora aqui na pedra Ó Tomar cuidado com o amarga sauro E, pessoal Seguinte É importante a gente ver também Uma outra coisa Que é o seguinte Quanto tempo que o piteiro Fica voando rápido, né? Eu vou tentar contar ali Quantos segundos Só pra gente ter uma noção Ó, 85 Tá 85 Eu já vou dar aquela voadinha básica aqui Fizeram uma trap aqui Gigantesca Uau Uau Tá Eu já tô indo loucão, né, galera? Mas eu tô tentando gastar estamina Só pra gente ver uma coisa, tá? Escorpião Nossa, que caverna bonita, gente Caramba Até agora eu não achei nenhum ninho Ó Dura mais ou menos, gente Pelos meus cálculos aproximados Um minuto de voo, tá? Não vou ficar gastando à toa aqui também Pelo que eu vi Foi 30 segundos E ele gastou metade ali da estamina Então, beleza É um número bom até Ali já tem um local de ninho Vamos ver se a gente consegue descer ali Ok Tem besouro aqui na área Ó, era pra ter um ninho aqui Mas não tem Fazer o que, né? Ah, aqui tem um ninho Eu queria de fogo ou de raio, gente De fogo ou de raio Aí Ah, nível 25 Não vou pegar, gente Sabe por quê? Porque se eu pegar esse ovo Vai vir todo mundo atrás de mim E provavelmente eu vou ter que cair fora Então não vale a pena se arriscar Pra um ovo nível 25, né? Olha quantos locais Pra botar ovo Ninguém botou ovo Droga Mas uma coisa é fato, velho Tem nenhum dragão aqui Eu não vi nenhum até agora, né? Tá bem vazio Por enquanto Caramba Vamos lá, abelhão Mais um local aqui É, provavelmente Os ovos nível Nível mais alto, né? Nível top Vão estar num local mais difícil Aqui tem mais um Ah, tem um ninho, né? Tem um ninho Mas não tem nada Já vou pegar um ovo Ou ninguém botou Eu tô tenso, gente Tô tenso Ok Vamos Vamos lá, belhudo Cara Olha lá Olha lá Aí aqui o bicho pega já, né? Já tem um dragão de poison lá em cima Que tá cheio de dragão O ideal era achar um ali, gente Naquela área que não tem nada No Vou passar retão, gente Cara, pior que tinha um ninho ali, velho Nossa Aqui tá com... Eita Pega, velho Ó, já tem um me seguindo Filha da mãe Olha lá Bom, deixa que ele siga, gente Que daí eu vou tirar ele pra fora do ninho É, aqui Aqui é a melhor entrada Opa Um concavenator ali, velho Que aleatório Tem vários, na verdade Falei pra vocês que tinha aqui Aê, dragão Só vem então, mano Uh, corre Vamos despistar ele Na verdade eu vou trazer ele pra cá Ele já me abandonou, gente Então, beleza Será que ele vai voltar pro ninho? Esses dragões são espertos, gente Eles voltam, né? Ali é uma entrada Que faz mais sentido Porque tem bastante ovo lá Mas tá complicado Aqui tem uma Void Warme Muito cuidado com ela Vou recuperar a estamina E a gente vai direto de novo, gente Tem que ser... Ó, gente Eu não quero pegar 10 ovos hoje Se eu pegar um Que seja nível Sei lá Top Pra cima de 150 Tô satisfeito Ainda mais se for de... Como eu falei De fogo Ou de raio Mas o complicado Pra mim É se eu pegar o ovo Nível baixo, velho Daí é tenso, né? Então se eu pegar um Topzeiro Olha que filha da mãe, velho Ele volta pro ninho É incrível isso A inteligência desses dragões É sensacional Se bem que ele tá com a cara Na parede agora Mas tudo bem Ok Acho que aqui ele não me vê Será que ele já me viu? Tem um ovo aqui? Tem Void Warme 35 Ele não me viu Achei que ele tinha me visto Tá A Void Warme Não é tão boa, gente Eu prefiro as outras, tá? Aqui é uma entrada, velho Eu dei uma voltona Entrando por lá Mas aqui é mais fácil Aqui na... Eita, pega Aqui na verdade, gente É onde a gente entra Pra pegar cristal, lembram? Pois é Ó Será que ele me viu? Será que ele me viu? Sim, ele me viu! Corre! Caraca, velho Que susto Tô quietinho aqui, meu parceiro Aí Vamos passar, gente Eu tenho que entrar aqui Ah, não, velho Não Aqui tá cheio de ovo, gente Nossa senhora Agora eu lascou, gente Agora veio todo mundo atrás de mim É até bom, galera Isso é bom, tá? Porque a gente vai tirar todo mundo do ninho E é isso aí, ó Uh! Eu já vou dar a volta, velho Tô nem aí Corre, meu amigo Corre, meu amigo É isso aí Bora É nóis Pessoal Só ficou um dragão no ninho Só que eu só vi um ovo nível 50 E aqui tem um Opa 50 e 90 É muito baixinho, gente Eu tô meio decepcionado, velho Não tem ovo melhor, não E agora? E agora eu tô lascado, velho Aqui não tem nada Pessoal Já analisei o ninho inteiro E o melhor ovo é aquele nível 90 Eu vou pegar ele E Quando eu tiver uma oportunidade Eu venho tentando pegar o melhor, gente Foi uma questão de azar aqui mesmo, tá? Tá, não é esse Eu vou ter que adentrar o ninho lá, né? Agora eu tô até meio perdido, velho Entrei tantas vezes aqui Mas pelo menos Opa Aqui tem uma outra entrada Pelo menos é um dragão de fogo, gente Se eu não me engano, tá? Com licença É, não tem, gente Já olhei tudo, velho Pior que tem só um dragão que tá ali Enchendo as paciências, né? Ó, esse daqui Se eu não me engano Que tem dois, né? Vou pegar os dois, velho Dane-se Espero que eles não... Ai! Nossa senhora! Corre, meu amigo! Será que o piteiro vazou? Entendi nada, velho Ai, o piteiro ficou pesado O piteiro ficou pesado, velho Certeza Por isso que ele travou Que va... Eu peguei os dois Eu vou ter que voltar lá, gente Provavelmente o piteirinho vai morrer Mas a gente aprendeu O piteiro, velho Opa, opa, opa Ah, eles tão tretando com o piteiro Tá Deixa eu dar um passivo aqui Os ovos estão aqui? Então Vambora, gente É isso, tá? Não tem mais nada que pegar aqui, não Piteirinho Piteirinho Só vem, mano Peguei o que eu queria Caraca, dei de cara com o maluco ali Só vem, piteiro O piteiro, teoricamente, é mais rápido do que o grifinho Não sei por que ele está vacilando, né? Se ele nem está pesado agora Ô, peraí Eu não posso abandonar o piteiro, não, gente A não ser que ele esteja sendo atacado Daí a gente não tem o que fazer, mas Fora isso Ai, caramba Que susto Uma wyvern ali Piteirão Só ignora Vamos reto Vambora Vamos pra casa Sucesso, gente Tá feito, hein Mano O dragão não para de seguir o piteiro, gente Olha isso Olha isso Ele não larga o osso, gente Ele vai ir até a nossa base, se duvidar Só que não é uma boa ideia eu levar ele pra minha base, tá? Eu vou levar ele pra Redwood E de lá a gente tenta despistar ele, tá? É a única forma da gente acabar com ele Se bem que ele tem só 3 mil de vida, né? Mas de qualquer forma Não vai ser legal Cara chato, velho Como assim, né? O Giga acabaria com ele num instante Mas o problema é que ele vai fazer muita bagunça na base, né? Bom, vou trazer ele pra cá, gente Pra tentar fazer ele comprar uma briga aqui com o Bronto Alguma coisa assim, né? Daí a gente vaza Olha lá, pronto Agurou em alguma outra coisa Vamos pra casa Não foi muito bom isso, gente Porque agora ficou um dragão perto de casa aqui, né? Mas, tudo bem, hein? Não falem pra ninguém que fui eu E tá tudo certo Se ele chegar ali perto por trás Ah, eu fui burro, gente Poderia levar ele na Tesla ali, né? Seria lindo de ver, né? Mas tá... Ok Piteirinho Tu deu... Tu foi guerreiro, hein? Tu foi guerreiro O único coisa que deu de errado foi uma coisa que eu não pensei Show Agora é isso, gente Eu vou colocar os ovos aqui pra chocarem, né? E aumentar a temperatura aqui Pra que eles consigam incubar De uma maneira decente Vamos ver Ainda precisa aumentar um pouquinho mais Ovos de Wyvern São bem quentes, galera Então... Já sabe, né? Ó Temperatura ideal 85 graus Show de bola É isso aí Tô feliz E, galera Não esquece do seu like Eu vou ficando por aqui Foi uma baita aventura Um grande abraço Valeu Fui 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 Obrigado.